Você é um vírus que não sai da minha mente Bagunçou tudo e agora eu só penso na gente Eu sofri com elas, mas você me deixou quente A luz da lua, você nua dança na minha frente Você é um vírus que não sai da minha mente Bagunçou tudo e agora eu só penso na gente Eu sofri com elas, mas você me deixou quente A luz da lua, você nua dança na minha frente Fala comigo, lady, eu quero te enlouquecer E aí me diz, quando que você vem me ver Ela tá acelerada, não sabe o que faz Então guarda essas energias para logo mais Tô sem saída, te quero a tua distância Se for preciso eu trago a lua em um barbante Poucos encontros, mas já foi o bastante Transformou o anti-amor em homem, sou amante Não rebola pra mim, desse jeito você sabe como Não mexe pra mim, desse jeito você sabe como Vou falar no seu ouvido, eu vou te deixar louca Cola seu corpo no meu, sua boca na minha boca Hoje eu preciso de você e uma noite daquelas Ela tem os olhos, o sorriso e as corvas mais belas Essa mulher me rende em tudo que eu almejo Me deixa quente e rende mais do que um beijo Troca de olhares, lá de extrema é o meu desejo Eu fecho os olhos, cara, e ela é que eu vejo Ela é Louis Lannis e me deixa quente Eu viro Clark Kent pra ficar ciente Ela briga, me xinga e me ama E na cama nós é Big Bang Eu não quis te ver partir, mas eu deixei tu ir Pra você se tocar, ninguém vai te tocar Como eu te toquei E não é o toque do celular Foi como eu planejei, não demorou voltar Do jeito que eu peguei, ninguém vai te pegar Não nega que eu sei Você se entrega pelo olhar Eu sei que eu vacilei, mas sei que tu também Não vamos julgar ninguém Então vem pra cá Vou te confessar, meu bem Que você é um vírus Que não sai da minha mente Pago um sol todo E agora eu só penso na gente Eu sofri com elas, mas você me deixou quente A luz da lua, você nua, dança na minha frente Você é um vírus que não sai da minha mente Pago um sol todo E agora eu só penso na gente Eu sofri com elas, mas você me deixou quente A luz da lua, você nua, dança na minha frente Você é um vírus que não sai da minha mente Pago um sol todo E agora eu só penso na gente Eu sofri com elas, mas você me deixou quente A luz da lua, você nua A luz da lua, você não sai da minha mente Obrigado.